Salve, salve galerinha da família Itabu na City Comércio Mais um vídeo top aqui no canal pra vocês Então vocês estão vendo no título de Ava Vico Novidade Postei lá no meu Instagram pra você que não segue Você tá perdendo as coisas lá, ó Segue lá, arroba Rafael Fico Postei uma enquete Querem que eu deixe a 160 mais bonita do Brasil dessa cor Ou que eu faço um projetinho novo A galera quis um projetinho novo Hoje eu vou dar começo Vamos mudar de cor Vamos mudar a cor da roda Vamos nas nossas Nossos parceiros mil grau ali Vou plotar de novo Porque é menos custo, certo? E as cores saem diferente O que a gente vai fazer? Vou mudar a cor da moto Vou mudar mais coisas nela E vou mudar a cor da roda A roda a gente vai pintar com o melhor pintor aqui de Itabu Foi ele que pintou a minha XRE Quem é das antigas aí, ó Sabe? Vou deixar uma foto da XRE aqui Isso aqui é tudo pintura Não é adesivo Foi o mano que fez A gente vai lançar a roda lá pra ele E a tampa do motor A gente vai fazer uma cor diferente Já comenta aí pra ver se vocês Adivinham a cor, pelo menos da roda Como vai vir dessa vez A roda da moto, certo? Vocês são muito, muito, muito pra frente Então, vamos lá Vamos lá no Cvet Morira Que lá é perto É onde vende a tinta Da roda As peças da moto Já tirei o que Eu vou mudar as cores O que eu não tirei é porque É segredo Mas tem um mistério Nessa saga aí Vou fazer uns 3, 4 vídeos pra vocês Com um mistériozinho Pra vocês irem Tentando adivinhar O que que vai vir por aí, certo? Então vem comigo Que já falei demais Vamos pro conteúdo top Que vocês gostam Vem comigo Então, família Olha a bichinha como é que tá Castigada Ontem a gente foi O vídeo até já saiu Já que vai sair primeiro Que esses aqui A gente foi pra uma pista nova aí Que o Cvet Morira levou a gente Pra uma enrascada Tirei para a lama Já tirei as partes dos fundos Porque essas partes aqui A gente não vai usar mais A gente vai usar o fundo E o para-lama Que vai mudar de cor aí E o resto Vai vir novidade Temos que trocar o pneu Que esse aqui já foi, né? E A roda e a tampa do motor Vai vir com cor nova também A para fazer mais O tanto de barro que tá aqui Então Vamos meter em marcha Pra comprar A tinta nova Das rodas E você vem comigo Então vamos lá É perto de Vete Moreira A gente troca uma ideia com ele lá Pra ver se Ele dá alguma dica pra vocês aí Já vai deixando aí Comentário aí Se vocês já estão Se passando pela sua cabeça O que a gente vai fazer de novo Três dias depois Ai família Dois dias se passaram Depois do começo do vídeo Eu ia com vocês Comprar tinta Mas não deu tempo Que eu tive que me caralho Levar a pop Pra tentar fazer um rolo Pra vir cortar a moto E lá Pra lançar por centavos Pra vocês Mas não deu certo Voltei Comprei a tinta Deixei que o Vete Moreira O Vete Moreira Deixou na casa Do brother Da pintura A moto tá aqui Já tá 50% pronta Já pintou o tanque A frente tá ali Mas não vai ser essa Se eu mostrar Vai perder a surpresa Porque a cor até Em preto e branco Dá pra ter Mais ou menos a noção Porque a frente Ainda tá com a cor antiga E o tanque tá com a cor nova Aí dá pra Mais ou menos saber Qual é a cor nova Então não vou mostrar Pra vocês Mas Já pintou O paralama Já pintou A frente nova Já pintou As asas O tanque E o fundo Só falta a roda E as tampas laterais O que aconteceu Ela tá toda desmontada Só tá com o tanque E a parte da frente Já tá pintada Acho que ninguém viu ainda Porque eu só Trouxe agora Da Do lugar onde pintou Agora o que eu vou fazer Achar Alguém Pra tirar a roda Sempre Que no caso Vai ser Ike Só não sei se ele vai Deixar A moto lá Porque tá cheio de moto Que eu vi hoje de manhã Pra ficar lá Porque pra pintar a roda É mais dois dias Ela vai ficar pronta Hoje é quinta Então vai ficar pronta No sábado Pra domingo A gente se presenta Ela já pronta Pra apresentar pra vocês Acho que esse vídeo Vocês vão estar vendo Sábado Sábado eu acho que a roda Já tá pronta Aí eu já vou montar Ela por completo E fazer o vídeo Revelando Ela pra vocês E depois Os vídeos Lá no evento De Bicaraí Então como vocês estão vendo Tá toda depenadinha A frente ainda tá Aquela ali Porque eu não vou utilizar Mais essa frente Certo Vai vir novidade aí E o resto Tá tudo depenado Tá tudo aí Já pronta Pra armar Agora o que a gente vai fazer Tirar essas rodas Pra Deixar lá no mano Esse vídeozinho Só pra Fechar 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 a garagem Aqui Né Pra ninguém ver E desvendar o mistério Pra no Instagram E outras pessoas verem Então É isso aí Comecei a fazer um vídeo Pra mostrar pra vocês Que vai vir novidade Pra você já ficar ciente Que ela vai vir O mais bonito Que já tava antes Ó Não vai ser lançamento Porque Tem uma moto Parecida Com a que eu vou fazer A novidade Então não tem como falar Que é a única Porque Querendo ou não Eu me inspirei Achei bonita Lancei pra aqui Mas não é daqui É lá pra São Paulo Então É Vale né Aqui Eu falei Ah É mais bonito Tá Vocês vão me falar Tem uma já sim Entendeu Mas Aguardem os próximos capítulos Aguardem Cadê muita dica Então Esse foi o vídeo Pra vocês Espero que tenham gostado Amanhã ela já tá pronta E a gente segue A continuidade dos vídeos Vai ser uns 3, 4 vídeos Com essa saga De mudança De cor E vocês fiquem ligados Que vocês sempre gostam Das novidades Que a gente lança Nas motos da gente E Com o tempo Se vocês aprovarem Ela vai pra vocês Por centavo Então Já vai guardando Segue lá no Instagram Pra não perder nada